Todos juntos o louvor a Deus, aleluia Porque Ele merece toda adoração, aleluia Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me toscar, por me derramar Aos teus pés, Senhor O meu gosto te abraço Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu coração Quero te oferecer E unir aos teus pés Porque santo Tu és Que meu louvor recebeu Sou pequeno e tão falho Não mereço o Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuidou de mim O tão pobre pecado Purifica-se minha alma preste Com Teu sangue vermelho Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar ao céu Eu quero chegar ao céu E te abraça, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Oh, 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 oh O meu passo te abraço Pelo te oferecer Me unir aos teus pés Porque santo Tu és Que meu louvor recebeu Amém 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 Amém